Música Fala corredores, tudo bem? Estão reparando um cenário diferente, não está aparecendo a mesma idade, aqui meu quadro, por que? Quartel General do Xterra Brasil, que é a centésima edição, que é a abertura do calendário 2018, Xterra de Mangaratiba, Xterra Costa Verde, aqui no Rio de Janeiro E para ficar mais fácil, como são várias etapas, eu vim conversar com o Bruno, que é o responsável por toda a estrutura da prova E quem você vai ter que xingar no dia que você fala, não, o percurso não gostei, me sujei, me ralei, então é com ele Mas se você gostou também, tem que agradecer, é aí, então nós temos lá, triatlo, aquátulo, corrida, tem até corrida de criança A inscrição ainda está aberta, xterra.brasil.com.br, até quando estão abertas as inscrições As inscrições vão geralmente até a quinta-feira antes da semana da prova Então se você estiver vendo esse vídeo, estiver na meados da prova aí, observa, de repente se estiver vendo depois, já é Mas tem outras etapas também Mas vamos lá então Xterra Brasil, os dias 10 e 11 de março Está chegando a hora, você está treinando aí, está quase lá Você que está pensando em fazer uma prova, quer estrear uma prova de trilha Pode ser uma boa opção fazer uns 10K, de repente Dá uma olhada no percurso Centésima edição do Xterra Brasil, que vai acontecer no Porto Belo Resort Safari, Mangaratiba Tem várias provas, como o triatlon, o desafio de desnatação, o aquátulo, o half train run, que é o que eu vou participar E o short train run e a corrida de criança Criança também adora, e os pais adoram levar a criançada também Mas a prova não acontece só no dia 10 e 11 Primeira coisa que eu vou destacar para vocês No dia 9, a entrega dos kits, que começa a partir do dia 9, tem entrega do kit dia 9, dia 10, dia 11 Está aparecendo aqui embaixo todos os horários de entrega dos kits, tá? Mas o que a gente estava pensando aqui antes é O pessoal que vai fazer o triatlon e o aquátulo, é importante nesta feira participar do simpósio Exatamente, simpósio é aquele momento onde nós passamos todas as principais regras Todos os detalhes, a altimetria, os últimos ajustes, né? Para que o atleta se sinta confortável, largado na prova no dia seguinte Principalmente os treinantes Exatamente Porque a natação lá, como é que é? Natação, natação no mar Então você que está aí se inscrevendo pela primeira vez Só fez natação na piscina Vai no simpósio, todas as dicas serão dadas lá Lá não tem azulejo Exato Lá é mar, areia E tem uns negócios bacanas lá também Então a primeira prova São provas nos dias 10 e 11, sábado e domingo A primeira prova que vai abrir a etapa é o triatlon Que a largada é às 8 da manhã e ela tem um tempo limite de 5 horas Posso assistir Deu 5 horas, não tem choro Exatamente E tem também, dentro da regra do triatlon, cada etapa Ou seja, a parte da natação, tem ali 45 minutos A parte da natação mais a bike E o tempo final de prova, que é 5 horas de prova Que é o total, cada um tem o silo Beleza? Então vamos sacar o percurso Vai aparecendo aqui os mapas dos percursos para vocês À medida que for falando aqui, beleza? Então, a natação são 750 metros Sendo duas voltas no percurso A bike, 18,5 quilômetros Que tem dois pontos de recarga de água ou hidratação Vai ter copinho ou não? Tem copinho Copinho Já facilitou então? Tem copinho Um ponto que eu destaquei aqui, que é um ponto importante Que é de 400 metros de elevação É o ponto mais alto da prova aí Exatamente A prova tem, na parte da bike Dentro da sua característica off-road Ela tem aí uma variação de terrenos Um trechozinho pequeno de asfalto Estradão, single tracks e trechos de mata fechada E esse ponto destacado no mapa É a principal subida da prova Que chega aí a 400 metros E uma forte descida Essa descida é técnica Se soltar o frio, vai descer embalado E a gente pede aí a máxima de segurança para os atletas Vai ralar! Exatamente Então fica esse criato aí E tem de tudo que o cara gosta Tem trecho técnico, tem trecho rápido Exatamente Rock garden Aí, ó Galera Single track Leva a câmera para tirar sua foto e gravar Que vai valer a pena Exatamente E para finalizar a corrida Tem 5km Tem 2 pontos de atenção Que eu destaquei aqui No 2,5 e no 4 Tem 2 subidas chegando a 80 metros 80 metros não é nada, né? Com um detalhe Um cruzamento de cachoeira Para dar aquela lavada nas pernas Aquela jogada de água dentro da mata ali Aquela lavada e seguindo por tudo Vai molhar? Vai! Então já prepara aí Pessoal que não gosta muito de sujar Já vai se ligando aí Mas quem gosta de sujar E gosta de se molhar Uma cachoeira Dependendo do dia Se já é um dia muito quente Exatamente Vai valer a pena Beleza? Matou então o triatlon? Próxima prova Swing challenge de 1,5 e 3km Horada largada Do 1,5 às 10 da manhã E do 3K às 10 e 15 As provas tem tempo limite De 1 hora para 1,5 E para o 3K 2 horas e meia 2 horas e meia Para a galera que faz a dobra E... É mais que o suficiente, né? Fazendo uma rápida dobra Aí dá só Mas não é a gente que vai agradar Então vai com calma Esses percursos Eles estão desenhados Para que o atleta Tenha o máximo de interação Com o público na areia Tá aparecendo também o percurso O mapinho aí Mas tem uma modificaçãozinha É isso aí Então tem no 3.000 Né? No 3K Tem duas saídas Na areia Onde o atleta Vai poder interagir Com aquele seu possível Torcedor Familiar Treinador Bom, eu não sei a estratégia Para pegar alguma informação E voltar para a área novamente Então já é uma espécie de treinamento Para o A4 O cara dá uma corridinha pequena Para poder voltar para a área Exatamente De repente dá um empurrão Para ganhar uma posição Exatamente Aí ó Já tem essa diferença Tá vendo? Também no mar E o percurso Mais ou menos É as 5 boias Para poder contornar Isso São 4 boias Dentro da água Né? E quando o atleta Sai na areia Para correr Ele passa por um porte Do nosso patrocinador Da Speed E volta para a água novamente E aí segue a vida Depois para poder se finalizar Exatamente Beleza Algum ponto destacar Ainda nesse Da natação Ou não? Não Somente essa corridinha na areia Porque geralmente O atleta Ele se inscreve Para uma prova de natação E acha que não vai correr nada E como dentro da X-Terra É tudo um pouco diferente Ele tem essa pequena corridinha aí Que não chega a 50 50, 60 metros Quase nada Então agora Vamos para o A4 Esse sim tem corrida Então o A4 não tem As distâncias da natação De mil metros Ou seja 1 quilômetro E 5 km de corrida Exatamente Esse largado é de tarde Largado é às 15 horas E o tempo limite da prova De 2 horas e meia Exatamente O percurso da natação Tem aí 5 boias E aí vai fazer As duas voltas Tá falando com a hora? Isso, isso Exatamente Também tem um detalhezinho Tá aparecendo o percurso aí É uma modificação Esse percurso Ele foi pensado Também para que O público que está ali na areia Acompanhe a prova Então em vez de fazer Mil metros direto Nadando e leito no mar Serão duas voltas de 500 Faz o percurso pelas boias Passa pelo pórtico Perto da chegada Dá aquele tchauzinho Para o torcedor Volta para a água E depois finaliza Dá aquela respirada Ganha um pouco de fúria Para poder partir do mar de novo Exatamente Já a corrida Tem 5 km Que é o mesmo percurso do triatlo Exatamente É o mesmo percurso do triatlo Dentro dessa inovação Que é essa modalidade nova No circuito de 2018 As distâncias ali Estão bem justas Com as distâncias Internacionais Da modalidade de elevado Que é mil metros de natação E 5 km de corrida No nosso caso Off-road Que é o mesmo caso Que eu falei do triatlo Tem os dois pontos de elevação Chega 80 metros E também tem a cachoeira Certo? Cruze de cachoeira Trecho técnico Dentro de mata fechada Bem interessante Para quem vai estar estreando Para finalizar o sábado Então As provas de sábado Que tem corrida Qual tipo de tênis O cara deve ir? Serve o tênis de asfalto Tem que um tênis de trilha baixo Um tênis de trilha alto Qual é a melhor opção para ele? Pensando nas distâncias Como você tem uma prova De 5 km Onde 40% dele É um trecho rápido Entre asfalto e estradão E o restante é trilha Eu largaria Ou daria a dica Para o atleta Não largar com um tênis Tão travado Ou com muito cravo Até porque Ele vai perder Muita velocidade No início da prova Essa é a dica toda Não seria Um tênis de corrida Para o asfalto Se chover Tem um pouco mais De cautela Ou de repente Vê muito Aí muda Aí é um tênis de trilha Porém Estando um terreno seco Com tênis de drop baixo Normal Já Tirando só uma parte Da cachoeira ali Que vai molhar mesmo E aí Normal Isso faz parte Não tem jeito Curte a experiência Beleza? Encerrado sábado Agora vamos então Para o domingo As provas do domingo E essa prova Que eu vou participar Estou curioso de saber Com todas as informações Que é o trail run Que é o half trail run Tem algumas subidas E a maior delas No torno No quilômetro 7 Ou seja No primeiro 30% Da prova Que ele chega A 150 metros De adevação 150 metros Aí não é tanta coisa Mas dependendo Da situação Já está cansado Dependendo Como é que foi o percurso É um percurso puxado Então é uma rampa Não é aquela subida Tão acentuada É uma rampa Onde no ponto mais alto Tem um cruz de cachoeira Com uma pequena escolar Então vai sujar Vai molhar Vai ter que botar a mão na terra Vai Então vou ter que guardar A câmera nesse momento Eu então com a mão só Será que eu vou conseguir? Consegue Consegue Se é um cara sapo Vai conseguir Importante 4 pontos de hidratação Na prova Então tem Mochila Ou copinho Vai ter na prova? Vai ser copinho O atleta pode parar Fazer o seu reabastecimento E seguir na prova Pelo amor de Deus Gente Não joga o copinho fora Em outros pontos Não seria termos naquela prova Nós estamos carecas de saber A natureza está ali Ninguém vai ficar procurando copinho Depois no meio da trilha Está de brincadeira Eu vou correr com a mochila E lá eu vou repor Faça o mesmo também Eu levo o seu cinto Não vai jogar fora a água Copinho no meio da matranha Então são os pontos de água No 5, no 10, no 16 e no 18 Mais do que o suficiente Mais do que o suficiente No meio da trilha O atleta largando ali Porque tendo aquela estratégia De largar com pelo menos Um squeeze De 500 ml Que é o que eu faço A mochila 500 ml de água Dá e dá a sua água Você consegue chegar Sempre no próximo Pós de abastecimento Reabastecer E seguir pro próximo Ainda mantendo E não correr pesado Exatamente Corre leve Você não vai correr Com a mochila Cabe no litro e meio Você não vai largar com o litro e meio Não tem necessidade nenhuma disso Você não vai correr lá no Saara Vai ficar a hora sempre Então aqui rapidinho Você consegue repor E assim continua a prova E aí agora vem Três perguntas Diga Pra essa prova que eu vou fazer Qual o tipo de tênis é melhor? Um tênis já com mais cravos Do que as provas curtas Ou a prova de sábado Porque você vai ficar Trava baixa, resolve Duas horas fazendo a prova Então você precisa de um conforto Não adianta colocar um tênis Com drop muito curto Porque você vai se sentir desconfortável Em algum momento Vai olhar Vai passar E no mínimo Por umas três a quatro Cruzes de rio ao cachoeira Se chover Vai ter algum ponto Vai virar breve Pra o cara de repente Perder o tênis Vai ficar de olho Não 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 Então vai cair Só nos descontos Aí Prepara a câmera Vai tirar foto bacana Então o percurso Ele tem estradão e trilho Já matou a segunda pergunta Exatamente Vai ter caminhada E vai ter single track Vamos colocar aí Em torno de Cinquenta por cento Cinquenta por cento Já ficou bom Já ficou bom E tem algum ponto Perigoso no percurso Que destacaria aí Ou que o cara De repente Que é mais afoito Tiver ali Querem disputar uma posição Se tiver algum ponto Que o cara pode cair Machucar seriamente Em questão de perigo De inclinação Barranco Essas coisas Não O único ponto de atenção Que é uma preocupação Nossa E isso já está previsto Dentro do plano De segurança da prova É se tiver uma chuva Excessiva Eu faço uma pequena redução Na prova E vocês não cruzam A principal cachoeira Ou a cachoeira mais Perigosa da prova Sempre pisando a segurança Exatamente Isso é a distância também Somente isso Esse trecho mudaria Em torno de 1.500 metros No máximo Então reduziria 1.500 metros da prova Você vai curtir O seu desafio Mais seguro Dependendo do cansaço Ninguém vai reclamar De tirar 1.000 metros Exatamente É claro que a gente Quer participar de tudo E aí Claro Se chover muito A natureza é que manda E aí muda todo O trajeto da prova A gente não senta a segurança Ninguém quer sair de lá Virando uma estatística Entrando na ambulância No hospital Exatamente Finalizado o 21K Que é a prova Que eu vou participar E eu vou levar vocês Comigo de carona E para finalizar As provas de corrida O 10K Que é o short Largada Às 9h15 E tem a premite De 2 horas 10K para 2 horas Está querendo matar a galera Que negócio é esse Boa 10 horas Dar escobra Exatamente Essa prova Ela é pensada Para o público amador A pessoa Menos experiente Ou seja O cara que nunca Correu em trilha Iniciante A pessoa que Nunca teve uma experiência Fora do asfalto Ter imersão Nesses 10K De 2017 Para 2018 Eu fiz uma inversão No circuito Ele era sentido Anti-horário Agora ele está No sentido horário Fazendo com que O trecho mais rápido Ou seja Para dar mais vazão Para as pessoas Se distanciarem Está na largada E aí os trechos Mais técnicos Nos outros 50% da prova Com uma surpresa No meio Então Esse percurso Tem algumas subidas Que eu vi lá Quando está aparecendo No mapa Tem um suave e desce E no próximo Km 9 Que é quase acabando A prova Tem uma subida De 80 m de elevação Seria essa surpresa Não No quilômetro Estraga a surpresa Ou não vai contar Não Não Eu vou adiantar Vou adiantar Para o nosso público No 4.5 km Eu crio ali Uma espécie De um sumidor Eu chamo de sumidor A gente dá uma bagunçada Ali Pega uma reta escavadeira Dá uma bagunçada E tal E obriga o atleta A ter uma imersão Com água e lama Ali na cintura Atenção então Se você vai correr Com o celular Encapa Ou bota na mochila Ou leva no braço Porque vai molhar É obrigatório O atleta não pode desviar Não tem choro Não tem choro Se o atleta quiser desviar Tem uma volta De 4 km a mais Que ele é obrigado A fazer Senão ele não ganha Mediador a frente Ou seja Se o cara não sujar Ele corre o risco De não completar a prova Exatamente Porque aí com 4 km Ele é chão Vai estourar o tempo limite O atleta Então meu amigo Já leva no carro Só a toalhinha Porque você vai sujar sim Mas cuidado é com o celular Para não ficar sem ele Não sujar Não molhar É longa a distância Não tem aí no máximo 15 metros Então dá para poder Dar o celular para um amigo Leva lá Daqui a pouco eu passo Vai chegar aí a água Até no máximo Cintura Cintura de quem? Eu tenho 1,85m Cintura de 1,70m Digamos a média emocional Então para a galera aí Principalmente para as mulheres Que geralmente são um pouco mais baixas Tem muita mulher alta aí Mas tem uma amiga minha Que por exemplo Tem 1,5m Ela passaria apertada aí Cara a galera Tem gente que joga de cabeça Gente que pega o tênis O tênis vai Não O pessoal dá um jeito Vai valer a pena É divertido Então ó São 2 postos de água na prova No 3,5m No 7,5m Nesse meio caminho Vai ter o ponto Que o cara vai poder Por favor Não vai beber essa água Não Não bebe essa água Sumidouro é o nome Sumidouro Então beleza Tênis que você vai usar na prova Também no caso do 21m Ou não? Diria aí Em função dos trechos técnicos Um tênis mais confortável Com droga um pouco mais alto Com mais cravos E para o cara Que nunca correu em trilhas Só tem o tênis de asfalto Vai com o tênis de asfalto Que ele tem Mas com caldela Vai com o que ele Não vai com o bom tênis E sobe a prova Vai com o que ele está acostumado E amarra bem no pé Amarra no pé então Não vai deixar o tênis Preso de circulação Amarra direitinho Tem um vídeo de dica Tem um vídeo de dica aqui no nosso canal Explicando para dar o último furo do tênis Como é que vai para arrumar Dá uma horadinha lá Então o percurso ele tem estradão E tem trilha Já matou E o ponto de atenção Seria o sumidouro Exatamente É divertido É divertido E depois daqui Tem a corrida Kids Logo em seguida Para a criançada que estiver Afim de começar Os futuros atletas Também vão participar da prova Tem aí vários baterias As distâncias vão aumentando De acordo com a idade Para todo mundo participar Isso Isso é uma prova muito inclusiva Nós estimulamos mais A participação Do que a competição Nessa primeira iniciação esportiva Para que todo mundo participe Todo mundo ganhe medalha Os pais tirem fotos As crianças ficam felizes Todo mundo se diverte Consideração final da prova Que é a centésima edição Exterra no Brasil Para nós é um prazer muito grande Estar participando Dessa centésima etapa Comemoramos já em Noronha Dez anos de Exterra Há quatro anos atrás Essa etapa Ela foi carinhosamente desenhada Para que os atletas do triatlon Participem do aquátron Para os atletas da natação Participarem do aquátron também Que é uma modalidade nova Dentro do circuito Então o cronograma Ele está bem 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 Encaixado Para que O atleta Vá com sua família E consiga Participar Do máximo de provas possível É uma prova Que eu não conheço Já corriu várias provas De Exterra no Brasil Agora Estando no Rio Ficou mais próximo É a etapa de abertura Do calendário Tem várias provas Ao longo do ano Tem seis provas No final de semana No final de semana É repleto de provas Tem tudo para ser um sucesso Mais uma vez E pô Aproveita E convida A galera Para quem tiver De repente Agora que ficou falando Sabe o que vai De repente fazer O sumidouro Galera que de repente Ficou animada Convida Essas pessoas Que estão em dúvida Que são as últimas vagas Disponíveis Até a quinta-feira Da prova Tem inscrição aberta Ou se acabar Exatamente É isso aí pessoal Corre lá no nosso site ExterraBrasil.com.br O Exterra é o maior circuito de esportes outdoor do planeta Está em mais de 42 países Desde 2005 aqui no Brasil Corre lá Você que não conhece ainda o mundo off-road Correr no meio da natureza Correr à beira do mar Correr dentro de uma mata fechada Corre lá e participe Não deixe de participar Para com esse negócio de tirar foto no asfalto Que não está com nada Brincadeira Tenha sua parte do asfalto também Mas é um percurso Que eu tenho certeza Pelas fotos que eu já vi do pessoal Que é tirar o fôlego É a parte de cachoeira também Tem tudo para ser muito maneiro Beleza? Então ó Está dado o recado Passado por todas as provas Não só corrida Bike, natação Está tudo explicadinho Se tiver alguma dúvida Manda para o pessoal aqui Pessoal repasse para vocês Alguma dúvida além dessas Então se você vai participar da prova Algum amigo que você vai participar da prova Recompartilha esse vídeo com ele Para todo mundo ficar tranquilo Viu aí todos os percursos Horário de retirada de kit Para todo mundo ficar Não ter dúvida Beleza? E aí? Se gostou do vídeo Dá aquele joinha Compartilha com o amigo Corredor Compartilha com todo mundo Que de repente não vai fazer essa etapa Vai fazer uma próxima etapa Tem vários etapas ao longo do ano Vários estados do Brasil Vai ter mais Rio Vai ter Minas Vai ter Paraná Vai ter um monte Olha no site aí Escolha a melhor data para você E se inscreve Vai valer a pena Beleza? Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa quilometragem Vai ficar bem fácil Acompanhe as redes sociais da prova Vai ter muita informação Já está rolando Já há um tempão E vai continuar acontecendo Ao longo dos dias Até a prova Que sempre tem alguma novidade Como agora A gente acabou de dar um pulo de reportagem Da mudança do percurso E dá aquela maná para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar fazendo vídeos Vamos fazer mais vídeos De duas etapas Ao longo do ano Aqui fazendo esse mesmo Esse bate-bola Vai ficar mais fácil Para todo mundo Show de bola E ao inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Para assim que nossos vídeos saírem E você ser notificado Assistir sempre Em primeira mão Tá certo? Obrigadão Até a próxima E até a largada Beleza Valeu galera